A mononucleose é uma doença causada por um vírus, o vírus da mononucleose, ou Epstein-Barr. É um vírus da mesma família do herpes simples, aquele herpes que causa bolinhas, vesículas aqui perto da boca ou na região genital. É um vírus que pode acometer qualquer pessoa em qualquer época da vida, mas ele tem uma tendência a acometer principalmente adolescentes e adultos jovens. A transmissão desse vírus é feita pela saliva, por pequenas gotículas que a gente espelhe durante a conversação e principalmente durante tosse e espirro e também pelo beijo. E como o carnaval é uma época em que as pessoas acabam se beijando muito, é dito então a doença do beijo. Ela causa uma infecção com febre, mal-estar, às vezes gânglios, que são aquelas ínguas que aparecem aqui no pescoço. Muita dor no corpo, às vezes dor de cabeça, mal-estar com enjoo, às vezes vômito. E mais raramente ela comete o fígado e o baço. É uma doença de evolução benígna, apesar de dar esses sintomas que podem ser muito prolongados. A pessoa pode ter sintoma durante 15 dias, às vezes um mês, mas geralmente é uma doença auto-limitada. Toda vez que tem febre e tem mal-estar, a gente tem sempre que aumentar a ingesta de líquido. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Vai tomar o remédio para a febre, vai aumentar a ingesta de líquido para evitar a desidratação. E aí esses sintomas persistindo, precisa sim procurar o médico para ver se é mononucleose mesmo ou se são outras infecções.